Seja muito bem-vindo ao Mário Massene, youtuber e marketing tal, feliz 2023 para todos nós. E vamos começar a nossa batalha em 2023 em busca de monetizar um canal de alguma forma. Seja um canal Dark, seja um canal você aparecendo. Eu vou estar aqui nesse primeiro semestre totalmente dedicado a esse projeto, né? Vamos chamar assim esse projeto com vocês. E nós vamos começar, no primeiro vídeo desse ano, a falar do grande momento que o youtuber vai passar nesse primeiro período através das inteligências artificiais. Inclusive a inteligência artificial está sendo assento hoje no mundo inteiro, né? Muitos artistas do mundo estão se manifestando contra a inteligência artificial. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem está certo, está errado. O artista pode se achar prejudicado, sim, porque ele cria também conteúdos. Mas nós criamos e eu acho que, independente, eu volto a dizer, quem está certo ou quem está errado, se você gosta da inteligência artificial, ela é uma realidade. Ela é uma realidade, ela chegou e vai fazer parte da nossa vida muito forte em 2023. Então, no primeiro vídeo, nós vamos começar a criar um canal Dark com inteligência artificial. Simples e rápido. Ele vai dar pra gente o roteiro e depois eu vou evoluindo, vou lá pro Clipchamp, e vou buscar as imagens, essas coisas todas. Então, nós vamos primeiro. Nós temos que vir aqui no nosso chat GPT, né? Que é um chat. Lembrando, essa inteligência artificial, ela é um chat, né? Já fiz um vídeo aqui pra vocês. Qualquer dúvida, como se cadastrar, me cadastrei até com o Google mesmo, ou como começar a trabalhar, vou deixar o card aqui em cima, e do final, em vez de deixar a tela final, ou a playlist toda de monetização, eu vou deixar a playlist sobre o GPT. Eu acho interessante. Vai vir aqui, ó, Experimente ETP. Então, eu já tenho o meu nicho bem definido, já tenho na minha cabeça exatamente o vídeo que eu quero fazer pra esse canal Dark. Se você não tiver essa ideia, você vem aqui e coloca. Digamos que você queira falar sobre dietas. Você vem aqui e coloca. 10 exercícios para emagrecer durante 90 dias. Ou então, 5 receitas de frango grelhado para a minha dieta. Uma semana de dieta inteira. Você vai colocar aqui o que você desejar. Exatamente. Eu, no meu caso, já tenho na minha cabeça que vai ser um canal Dark de comida. Então, eu quero receitas. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 receitas de comida italiana. E vou dar um Enter. Ele vai começar a processar. Vai ficar aqui pronto. Ele vai estar fazendo. Está fazendo pouca letra aqui, mas daqui a pouco ele completa, porque está dando um bugzinho mesmo, tá? Pode acontecer com você também. Vira e mexe o... Esse chat, ele dá esse bug. Mas ele está fazendo a receita e daqui a pouco, quando ele mandar regenerar a dica dele, vai aparecer a receita completa. É normal dele escrever a frase por inteiro. Mas está dando esse probleminha de vez em quando, sim. Quando dá esse problema, você vem aqui, aperta novo chat, vai aparecer aqui, ó. Regenerar resposta. Ocorreu um erro ao gerar uma resposta. Mas você vai clicar aqui, regenerar resposta. Depois de clicar, regenerar resposta, já aparece aqui receita italiana. Ele deu as seguintes ideias. Espaguete carbonara, berinjela parmegiana e sopa de minestrone. Então, nós já temos o chamado roteiro. Nós acabamos de fazer o roteiro. Nós pegamos as três receitas. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos copiar todo esse texto e levar para uma voz neural. Vai ter a mesma pergunta toda vez que eu falo em voz neural. Toda vez que eu faço um vídeo da Arca em voz neural, aparece sempre a mesma pergunta no comentário. Inclusive, já tinha feito um vídeo sobre isso, falando que não ia mais responder, mas não tem jeito. Mas não tem jeito. Vamos me perguntar assim. Mas voz neural monetiza? Sim. Voz neural monetiza. Não é o problema ser a voz neural. O problema é o conjunto da obra. Por exemplo, por que eu garanto que vai monetizar? Porque nós acabamos de criar um texto, um roteiro, super original. Ninguém tem igual ao roteiro. Essa inteligência artificial, ela não faz... É dois textos iguais, tá? Ela não faz. É um texto, se eu pedir o outro, vai vir tudo diferente novamente. Então, é uma coisa única, é uma coisa original. Então, não vai ser a voz que vai atrapalhar. Então, aqui, nós vamos copiar todo esse texto. Desencionei todo o texto. Copiar. E agora sim, eu vou levar ele primeiro para o meu rascunho para dar umas editadas e depois nós vamos levar ele para o Clip Sharp. Então, tá aqui, tá colado. Três receitas de comida italiana. Vamos botar uma introdução, né? Já que nós vamos usar a voz neural, vamos botar a introdução. Então, para a gente ter um vídeo cada vez mais original, um canal com a certeza que vai monetizar, eu fiz uma pequena introdução. Olá, amigos e amigas. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer umas delícias da Itália. Serão três receitas de comida italiana apetitosas. dicas rápidas, mas muito saborosas. Vamos à prática. Ah, mas antes, coloque aquela tarantela no seu pão de ouvido e mãos da obra. Nossa primeira receita será. Então, eu fiz uma introdução, dei a receita e agora eu coloquei entre a primeira e a segunda receita o pedido de like. São as chamadas para ações que nós temos que ter. Não é porque o vídeo é dark que você não vai aparecer que você vai deixar de fazer chamada para ação. Então, o que aconteceu? Você se apresentou, você disse o que vai acontecer no vídeo, você deu a receita. Então, você já tem a ligação com o espectador ou a ligação com o cozinheiro de pedir seu like. Aí eu botei, queridos espectadores, caso estejam gostando, deixe um like. Mas se não estiver aprovando, deixe um dislike. Pois assim, eu saberei que preciso melhorar muito os nossos vídeos. E aí você já está criando o vínculo. Aí vem a segunda receita, a berinjela parmegiana. Aí você vai até o final dela. Aqui é antes, sopa de ministrone. Você faz mais uma chamada para ação. Entre a 2 e a 3, eu coloquei. Eu adoro comer italiana, por isso resolvi fazer esse vídeo. E você gosta ou prefere a sua culinária? Coloque sua preferência nos comentários. Ou seja, acabei de fazer mais uma chamada para ação, já tinha pedido o like ou o dislike. Agora eu estou pedindo um comentário. Então, após agora a terceira, para encerrar, eu vou fazer mais uma chamada para ação. E eu finalizei assim. Gostou dessas delícias? Então aproveita para se inscrever no canal. Pois sempre trago para você receitas saborosas da culinária mundial. E se lembrar de alguma pessoa que ame comida italiana, aproveita e compartilhe essas delícias com ela. Muito obrigado e até a próxima terça-feira com o nosso vídeo semanal. A parte de escrever, você pode colocar para escrever antes, escrever depois. Isso não tem influência. Você pode ir testando, como eu faço. Às vezes eu coloco no início, às vezes no meio, às vezes no fim, para ver qual que dá mais engajamento. Mas normalmente a métrica de pedido para se inscrever, ela é igual. Princípio, meio e fim. Porque se você pegou no final, se a pessoa chegou até o final do seu vídeo e não é inscrito, ela vai escrever mais fácil do que você pedir no início. Aproveitei para compartilhar e eu dei a dica aqui. Quando faço o vídeo? A toda terça-feira. Se a pessoa está chegando aqui pela primeira vez, não sabe, se é alguém que já me acompanha, mas não está gravando o dia que sai o vídeo, coloquei a data. Toda terça-feira um vídeo semanal. E agora nós vamos pegar isso tudo e nós vamos levar para a vórnia oral, como eu falei. Volta aqui, Ctrl A, selecionou, copiar e vamos lá para o Clip Shop. Vamos aqui no meu Clip Shop, criar um novo vídeo, vai gravar, conversor de texto e fala, Ctrl V, a gente vai lá em cima para dar uma olhadinha, quando estiver vermelhinho para a gente ir corrigindo, tudo que estiver vermelhinho a gente vai corrigindo aqui. Ele já tem o corretor, como tem o Word, como tem o Excel, mussarela, desco 2S, minestrone também. Às vezes tu vai reconhecer por não ser. Aí eu tenho as opções, eu vou colocar na voz da Francisca mesmo, que eu estou acostumado. Italiano fala um pouco rápido, vou botar entre normal e rápido e vou mandar salvar na mídia. Ele vai processar aqui toda a parte da nossa fala. Daqui a pouco já está pronto lá, deu 3 minutos e 51 de vídeo. Vamos ver como é que ficou o nosso áudio, antes de colocar qualquer tipo de imagem. Olá, amigos e amigas, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer umas delícias da Itália. Serão 3 receitas de comida. Então agora, o que eu vou fazer? Nós vamos agora em busca das imagens. Áudio nós já temos, personagens nós vamos até depois, vou até importar aqui os personagens. Vamos aqui, personagens animados, vamos procurar alguém com um chapéuzinho de cozinheiro, eu botei voz feminina, de preferência a cozinheira, vamos ver essa aqui. Ok, vou colocar aqui para saber. Vai ser essa mesmo, aí nós temos que vir aqui depois tirar o filtro, essas coisas todas. Então vai ser essa aqui a minha narradora, já está aqui, vou deixar. E agora, vamos lá buscar realmente essas imagens. Eu vou utilizar mesmo o próprio Google, né? Se eu não se eu dar aqui um Windows, seta para a esquerda, para a gente ficar aqui do lado, eu vendo o que eu preciso. aí eu vou procurando, espaguete, a carbonara. Ah, mas as imagens do Google, olha, as imagens do Google dificilmente dão problema, mas se você não quer ter problema mesmo, Ana Maria Braga, Ana Maria Braga, Alegra Food, você pode pegar uma imagem aqui, tudo gostoso, receita um minuto, você pega a imagem e pega o crédito também. Vamos pegar esse aqui. ele fala aqui em bacon, né? Que eu vi, quatro ovos, xícara, batinha de bacon. Esse aqui parece ter bacon. A gente clica nele, salvar a imagem como, arquivo da web, e aqui, você dá exatamente os créditos, quem é? Receita de Globo. Aí você clica na imagem. Quando você clica na imagem, vai aparecer de onde vem essa foto. Se não tiver, eu vou abrir aqui só para ver se tem o crédito de quem tirou a foto. Não tem, né? Mas tem aqui em cima. Por Maria, underline, Maria Zanella 1. Aí eu vou fazer isso aqui. Copiar. Venho. Deixa eu voltar para cá. Venho aqui embaixo. Onde eu tenho o meu texto. E salvo. Quando eu subir o vídeo, eu já subo com ele. Eu vou fazer só do espaguete e a carbonara, tá? Porque se eu fizer de todas as receitas aqui, ele vai ficar muito tempo preso. E a ideia é exatamente essa. Eu mostrei para vocês como faz. E aí você vai procurando. Ovos. Vai brincando aqui, ó. Quatro ovos. E você vai fazendo isso no processo total, o tempo todo. Você sempre vai salvar a imagem como. Salvou, depois você vai ter tudo lá. Quatro xícaras de queijo de parmesão. Eu nem preciso agora. É só copiar. Nem preciso ficar digitando mais. Ctrl T, Ctrl V. Quatro fatias de bacon e cubo. Então eu vou fazer isso tudo. Vou pegar esses ingredientes e vou levar para lá para o nosso Clip Check. Duas colheres de salsa picada. Salvar a imagem como. Salvar. E assim nós já fizemos o nosso passo. Vamos lá. Pela ordem. O que nós fizemos? Primeiro, vamos lá no site, lá no chat, né? E botamos a nossa ideia que nós queríamos. Ele criou o nosso roteiro. pegamos esse roteiro, levamos para o rascunho, colocamos nossas chamadas para a ação, acrescentamos, dando mais originalidade ainda àquele roteiro. Isso pronto. Levamos ele para um programa que é o Clip Check, onde colocamos os boys ao roteiro. Botamos a voz feminina lá da Francisca. Então já temos o nosso vídeo falado. Nós temos o áudio do vídeo, melhor dizendo. E agora, o passo que nós acabamos de fazer foi pegar imagens para a gente completar, para a gente fazer esse vídeo. Vamos para o próprio Clipchamp, onde eu vou levar essas imagens. E aí sim, aí eu vou transformar essa imagem em vídeo. Vou colocar movimentos nela. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal e está acompanhando até agora, não perca a sua oportunidade. Se inscreva e ative o sininho. Eu estou sempre trazendo novidade. E esse ano, nós temos um desafio, se você não sabe, começa a participar desde já, que é fazer um canal monetizado em seis meses. Você vai escolher o seu nicho de mercado, você vai escolher o seu tema, você vai escolher tudo, a sua capa, tudo que você vai, no seu canal, você vai escolher. E a parte de otimizar, de SEO, a parte de ensinar a vocês como agilizar para poder cada vez mais rápido monetizar, vai ser comigo. Então, nos acompanhe, você não vai sair perdendo nada. Então, vamos voltar aqui para o Clipchamp. Agora, eu já vou liberar ele geral. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer... Então, vamos ver aqui em Porta Mídia, Downloads, e agora, tudo que eu baixei, tudo que foi feito download, está aqui. Abrir, ele vai vir tudo para cá. E eu vou começar com o próprio prato já pronto do macarrão carbonara. Segurou, arrastou, trouxe até aqui. Você pode deixar desse tamanho, você pode vir aqui, preencher. Preencheu, você desce mais um pouco para enquadrar. Aqui, eu não estou conseguindo arrastar ele, está vendo? Ele está muito curtinho. Aí, você vem aqui, aumentar o zoom. Eu já consigo pegar ele e arrastar, porque a gente tem que deixar ele em certo tamanho. Vamos começar, eu viro o áudio e ele tem que ser assim, detalhadamente, para ficar uma coisa bem feita. Pus e amigas, no vídeo de hoje, vamos aprender a fazer umas delícias da Itália. Tela no seu fone de ouvido e mãos à obra. Nossa primeira receita será espaguete carbonara. O espaguete carbonara. Na verdade, ficou a imagem do espaguete carbonara e agora que ela vai falar. Então, eu tenho que melhorar isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui vai começar a imagem do espaguete carbonara. Vai começar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou buscar algo referente à Itália, seja no Google ou no Canva. Tá aí, vou buscar lá no Canva agora. Aqui no Canva, vou criar um design, vou colocar vídeo, vou botar aqui Itália. Vai ser a bandeira da Itália, tremulando, né? A bandeira da Itália, eu venho aqui e escrevo. Boto um texto aqui, inserido no título. O que é aqui? Culinária Italiana. Vou botar em azul, com a camisa da seleção italiana na Azura. As outras cores já tem. Posso botar aqui o efeito, sombreado, para ficar bem visível, preto. Transparência basicamente zero, para realçar a distância, pode dar uma distância um pouquinho. E se quiser, pode dar um desfoque, que fica como se estivesse flutuando, com sombra. Vamos animar, deixar a culinária Italiana. Eu não quero muito tempo, vamos voltar lá, o ClipChamp. E aqui foram, 19 segundos de narração. Então eu posso deixar esses 16 segundos, sim. Não vai ter problema nenhum. Eu posso acrescentar, desde já, uma trilha sonora, mas como eu vou acrescentar uma trilha sonora para o vídeo inteiro, eu vou deixar para colocar depois lá. Então compartilhar, baixar, vídeo MP4. Então vamos importar a mídia, downloads. Ele acabou de me dizer aqui que está praticamente pronto o download. Ficou pronto. Vou lá buscar então. Aqui, esse download. Aí eu vou vir para cá, vou colocar ele aqui no início. Eu sei que ele, ele cabe, aí sim, aí eu vou encostar exatamente o macarrão aqui no espaguete. Então agora, a nova versão começa assim. Olá amigos e amigas, no vídeo de hoje, vamos aprender a fazer umas delícias da Itália. Serão três receitas de comida italiana apetitosas. Dicas rápidas, mas muito saborosa. Vamos à prática. Mas antes, coloque aquela tarantela no seu fone de ouvido e mãos à obra. Nossa primeira receita será espaguete carbonara. Bom, já ficou assim. E assim a gente vai fazendo o vídeo todo. Tá certo? Daqui em diante, a gente vai fazer isso no vídeo todo. Como eu falei, eu vou fazer só aqui o do carbonara, vou deixar o vídeo pendente, depois eu posso até montar ele todo e colocar, talvez eu coloque na descrição do vídeo o link dele. Não prometo, porque se não der tempo eu não vou fazer isso hoje não. Mas então, nós temos isso. Uma outra dica que eu vou dar, esse vídeo que nós pegamos da bandeira da Itália, a gente pode colocar ele abaixo daqui em diante de todos eles. Mas por que isso? Porque na hora que a gente fizer os efeitos, vou duplicando, vou duplicando, ele vai ficar no tamanho todo. Vem aqui, já junto os quatro, duplico, aproveita que eu estou ensinando o Clip Sharp também, vai aproveitando para aprender a trabalhar com o Clip Sharp. Deixa até sobrar um pouco para depois acabar o vídeo lá. Por que? Porque na hora que a gente começar a trabalhar com o Zoom aqui, essas imagens elas podem diminuir. E quando elas diminuírem do tamanho da tela total, vai ficar um fundo preto. tendo um vídeo abaixo relativo ao nosso vídeo principal, vai ficar ótimo. Então vamos começar por aqui. Vou ter que ouvir a receita toda, vou aprontar, já já a gente já volta com a sequência toda completa. De salsa picada. Eu coloquei tudo aqui, óbvio que se eu tiver que botar exatamente os ovos, vai ter que ficar tudo muito pequenininho. Então eu deixei um pouco maior só para a gente entender o mecanismo que a gente vai fazer. Então, aqui está o nosso vídeo que vai ser animado. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em transições e vou escolher algo, pode ser, vou botar coração. Aqui, tem coração? Você vai, arrasta, trouxe, coloca em cima do mais. Arrastou, trouxe, coloca em cima do mais. Cada vez que ele pegar, ele vai ficar indo com voltinha em vez de mais. Então nós já temos a transmissão em formato de coração. Então todos eles vai ter uma transmissão. Agora nós vamos começar a animar essa parte estática. O primeiro quadro não precisa porque a bandeira da Itália já está tremulando, então já é um vídeo. Aqui, então nós vamos para o segundo, que é a foto do macarrão já. Selecionou ele, vem aqui em filtros. Como esse é o principal, eu não vou mexer muito nele, vou botar o efeito discoteca nele. Ele é o artista principal. Uma libra de espaguete, quatro ovos, uma xícara de queijo parmesão ralado, quatro fatias de bacon em cubos, dois dentes de alho. Esse segundo aqui, que são os ovos, eu já vou escolher outro tipo de filtro. Dali em diante, você pode ir brincando com todos os tipos de filtro que tem lá, tá? Eles aparecem lá, você pode botar ele rosa, ovo rosa, tá bom, vamos botar verde, o que você quiser. Da forma que você quiser. Vamos botar ele rosa. É uma coisa diferente. O terceiro, aqui ó, ele já tá menor, tá vendo o que eu falei? Aparece o fundo. Esse aqui eu vou criar um zoom pra ele. Zoom lento. pimenta a gosto. Ele vai crescendo. Duas colheres de salsa picada. Cozinha. Agora o bacon. Pro bacon, eu vou escolher um zoom lento, só que invertido. Zoom lento, só que reverter. Ele vai começar maior e vai vir diminuindo. O espaguete, de acordo com as instruções da... Olha o fundo que eu falei, a importância do fundo. Esse aqui é o alho picado. O que eu vou fazer com o alho picado? Eu vou diminuir ele aqui um pouco, botar ele no meio. E já que ele é picado, vou deixar ele todo picado aqui também, radial. Ele fica rodando enquanto passa. Essa aqui eu vou selecionar ele e vou aumentar. Vou preencher a tela toda. Vou vir aqui e vou dar um zoom aleatório. Vou deixar ele fazer o que quiser. E por fim, essa aqui tem uma logomarca. O ideal é a gente vir aqui, aqui embaixo é a logomarca. Então já vou vir aqui, vou pegar essa arte aqui, já vou tirar essa logomarca. Vou deixar ela bem ajeitada aqui e posso fazer qualquer coisa aqui. Vamos botar essa aqui no vertical. É mais uma opção. Ou seja, saímos totalmente de qualquer risco de ser punido pela logomarca. Dividimos ele, nós criamos tudo novo. E assim vai ser feito com todo o preço. E aqui eu vou pegar o espaguete e vou esticar ele até onde termina a receita do espaguete. Ovo e queijo sobre o espaguete e misture bem. Tempere com sal e pimenta. Polvilhe com salsa antes de servir. Queridos espectadores, queridos espectadores, caso estejam gostando, deixe um like, mas se não... nós temos que ter também o quê? Nossos lavertantes. Então vamos lá importar a mídia. Vou pegar aqui. Vou pegar até do futebol que o mais fácil. Eu já sei que está tudo pronto aqui. Vou pegar aqui do País Santo para os espectadores, caso estejam gostando, deixe um like, mas se não estiver aprovando, deixe um dislike. Perfeito. E assim você vai fazer com o leitante. A hora que pedir inscreva-se, você coloca o inscreva-se em cima. Comente, compartilhe. Vai ter tudo certinho. Desse jeito. Você vai colocando. E agora nós temos que botar a nossa cozinheira. Mesma coisa. Vai vir aqui em cima. Nós vamos vir aqui. Vai abrir aqui os filtros de chroma key. Nós vamos retirar o fundo. Às vezes ela tem áudio. Deixa eu ver se ela tem. Ela tem áudio. Eu vou lá retirar o áudio dela. Zerar. E aqui eu vou ajeitar o tamanho dela. Eu quero que ela fique assim. Então vamos ver como é que ficou. Puxar a agulha aqui. Ela já vai começar falando já em cima da bandeira da Itália. Então perfeito. Imagem. Som. É personagem. Chamada para ação. Quem quiser pode botar uma trilha sonora. Eu vou até buscar uma trilha sonora lá na biblioteca do YouTube para acrescentar. Quem não quiser. Não tem problema nenhum. O vídeo já está pronto. Já está ótimo. Está perfeito. E monetiza, tá? Mas eu vou buscar lá na biblioteca do YouTube e vou buscar uma trilha sonora. Vamos lá. YouTube Studio. Biblioteca de áudio. Eu vou clicar aqui em pesquisa. E eu vou por clima. Eu vou querer um clima animado. Ou vibrante ou alegre. Um desses três que eu quero. E agora cada um escolhe o seu. Eu gostei desse aqui. Girassol. Fazer download. Não preciso da atribuição nenhuma. Esse símbolo do YouTube permite. A gente simplesmente pegue a faixa aqui e coloque lá sem problema nenhum. Eu vou lá importar mídia. Vou achar ele nos downloads. Acabou de... Aqui. Tirassol. Cliquei. Abrei. Ela vai vir para cá. Eu vou colocar ela abaixo do meu áudio. Tem que começar junto desde o início. Mas ela vai ficar alta. Então eu vou vir aqui no volume. Selecionei a faixa. Essa aqui é muito alta, tá? Você tem que tomar cuidado para não ficar atrapalhando. Vou deixar em menos de 10 segundos atrás. Só para ter o fundo de bateria sonora. Ok. Vou duplicar ele porque ele está menor do que o vídeo inteiro. Duplicar. E aqui acaba o áudio. Opa. Acabei arrastado para cá. Espera aí. E aqui acaba o áudio da receita. Então eu vou selecionar aqui. Vou dar um S que eu divido. Selecionar esse lado aqui. Vou voltar no áudio. E aqui ele vai ficar o áudio normal. Deixei uma sobra sem problema nenhum. Vai ficar parecendo comida italiana. Ele vem aqui e vai. Liana, aproveita e compartilha essas delícias com ela. Muito obrigado e até a próxima terça-feira com o nosso vídeo semanal. Então aqui ele já aumentou. Já ficou melhor. Aqui eu vou mandar você exportar. Você escolhe. 480 normalmente eu mando 1080. E ele vai exportar esse vídeo aqui. Depois eu vou vir. Depois eu vou vir aqui. Vou acrescentar as outras receitas. E talvez eu coloque lá no canal. Crie um canal. Tem um canal parado lá de receitas em um minuto. Coloque lá só para poder deixar o endereço aqui embaixo para vocês. Então é assim. É muito simples como a gente vai poder crescer junto com a inteligência artificial. Parece que você fazer um vídeo desse que eu estou fazendo agora é demorado. Mas não. É que eu tive que explicar, detalhar. Eu não vou ficar analisando tudo. Você vai pegando já automaticamente quando você trabalhar no dia a dia. Mas é assim que você vai trabalhar com a inteligência artificial para 2023. É assim que você vai poder fazer um canal dark de qualquer nicho. A inteligência artificial ela faz de qualquer nicho. O Clipchamp tem uma série de vozes diferentes com velocidades diferentes. Voz calma, voz mais rápida, voz grave, voz aguda. Você tem todas as oportunidades para ter uma voz diferenciada. Você já vai ter um roteiro diferenciado. As imagens, você pega, se pegar do Google, como eu peguei, você procura pegar para o Creative Commons. Se não, você pega e coloca o crédito. Dá o crédito no corpo do seu vídeo, na descrição. Porque dificilmente vai dar problema com o Google isso. Quem é que vai querer punir por causa de uma foto de quatro ovos? Dois dentes de alho, né? Se você pegar uma receita completa, aí sim. Então, já foto do Google. Fomos na nossa biblioteca para um terreno de direitos autorais. Escolhemos uma música, pegamos o nosso pack personagem. Ah, sempre falando pack personagem, sempre vai ter na descrição desse vídeo um link que te dá quatro personagens gratuitos, tá? Se você quiser pegar, você manda um e-mail para o Gutenberg. O Gutenberg manda para você quatro personagens gratuitos, como aqui. Depois de você querendo adquirir, tem outro link para você adquirir. Então, ficou completo. É um vídeo que monetiza? Sim, eu garanto para você que monetiza. Volto a repetir. O roteiro não tem igual. Tem um personagem narrando. Você tem uma narração perfeita em voz neural que não é impecílio para monetizar. Imagem. Você pegou a imagem do Google e transformou essas imagens em vídeo. Você deu movimento às imagens. Filha sonora do próprio YouTube, sem rígidas autorais. Ou seja, fizer uma coisa completíssima e você vai ter como monetizar, sim, esse vídeo em seu canal. E se você não me preocupa até agora, muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo.